O governo Beto Richa passou por crises, o Brasil passa por uma grande crise, os estados comparativamente têm até inveja do estado do Paraná, mas para isso nós tivemos, Gossônia, dificuldades, nós pagamos preços altos, o nosso governador enfrentou essa dificuldade, até a impopularidade, mas nós resolvemos o problema do estado do Paraná. Eu estou chegando agora, fazer uma saudação também ao senador Bizeira, que nos dá a honra de estar aqui no Paraná, e eu estava dizendo, Bizeira, que do grande sacrifício, da grande competência e do enfrentamento que o nosso governador teve que fazer para ser hoje reconhecido, um dos melhores governadores do Brasil. Isso é Paraná. Estou aqui, conte comigo, o nosso papel é fazer um governo único, um governo que realmente possa produzir, encontrar os melhores caminhos, a melhor eficiência e entregar para o governador e o estado, para a nossa população, as obras com a maior velocidade possível. Porque nós vamos nos unir para fazer um grande governo, ele já é um grande governo, mas nós podemos, com a união de todos os secretários, otimizar e fazer muito melhor aquilo que já está sendo feito e bem feito. Meu abraço a todos e muito obrigado.